O que é isso, meu? O que é isso, meu? Frio! O que é isso, gente? Ele pode estar na sexta, meu? Ai, mano! Ele estava quieto, meu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Moça, é muito mal! Muito bem, muito bem! Não, não, não! Ai, meu Deus! Não, não! Não, não! Não, não! O que é isso? A cena que vira perfeitamente a 16. Eu estava a 10 agora. Mas pronto. Nós agora já temos o gasto. Ah, já? Já. Já. Já vai o azul rush no... Ah, ele alcançou o lugar, né? É a escurada. Estão já estão bons. 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 Acampamento de cigarro. Vai ter que ser. É sério, meu? Ah, o que é isso? Está nas portas. Está nas portas. Estão nas portas. Estão nas portas. Estão dois! Dois, pronto. Dois minis. São um minis. Estão um atrás e outro à frente. Nem vou meter a cabeça aqui. Vai dar merda. Não é problema. Não é problema. Vai, vai! É, tem que conseguir. O lugar está fino. O lugar está fino. Ah, puta que pariu. A direita, a direita. O que é que mente está a fugir? Ai, o meu de Deus. O que é que mente está a fugir? Ai, o meu de Deus. Ai, que... Está mal agora. Não, não os gatos das armas. Nossa... Ele já está a ziar, não sei o que. Ele já está a gritar e até a cabeça do computador. Parece que eu ouvi-lhe vídeos que estão-te fazendo do loll do bofos daqueles que são-bue... Aqueles que é-bue... Aqueles que estão lá já 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 já! Ou o rai já 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 já! O que é isso? Como não sabe. Vamos lá e vamos! Vamos! Granite! Eu vou te dar uma granite! Eurico vai para que ele se bote! Eu vou te pique aqui alguém! Onde estás no meu sítio? Estás disposto de rolar-me! Que isso! Que pute-se-me na rápida! Eurico olha a escada! Eurico! E aí! F***! E aí! E aí! E aí! E aí! Tem que estar honesto mesmo! Está a ser muito despeito já! Foi tão estúpido! E aí! 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 Está sempre a acertar Edson, portão... Ele está esperando... Nós só matamos um... Está na hora de acordar, meu, foda-me... 8-5, 10-1... O Cristo estava tão bem, meu... Agora está uma bullshit... O sol está menos concentrado na cena... Eu estou concentrado nisso? Não... Fazer coisas bárbaras, tipo ficar parado, não... É normal... Eu não acho muito mal... Eu gosto de jogar bem lento, meu... Mas dá-me porcaria... Dá-me um drop break... É preciso sair de jogar bem lento... Nossa... Dá-me... É o mais curto, meu... Nossa... Eu não gosto muito de res, meu... Eu acho que vai atrapalho-se... É... Não é trabalhado... Depois um para... E fica toda a gente também encravado... Parado... Morro um, morro outro... Experimenta as pessoas aí para cima... É o melhor, né... Porque mais... Se for um equipezinho bem macano... Ou algo assim... Flashback... Tens este Wons... Olha... Olha o Bombon... Eles estão meio que sozinhos... É o Gons, é o gajo... Mas não vai puxar... É o... É o... É o... É o Wons... Não é nada... É o Bento... Não está todos no A... Não está todos no A... Não está todos no A... 2B... Não tem 2B... Então CT... No... Olha onde está, cara... O que é isso? Não desculpe! Não desculpe, cara! Não desculpe! Não desculpe! A mãe não me nervosa! Ah, cadalgo! Há que tomou café agora! Estilo! 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 Entra lá sozinho! Que idiota! Que idiota! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não desculpe! Man, você precisa de calma. Lasculpe. Vai te causar... Estilo! Estilo! Não! Estilo! Estilo! É muito bocado que muito No momento todo o PSUAL Tem um alto aí em cima É Tá empurruído Tá bom Tá aí mesmo, quase smoothestroyo Trás Trás Oh boy Ok, ele vai, o show of spot. Show of spot. Show the shot. Show the shot. Show the shot. They were on fire. Nice sweep! Fire! Fiz! Scream my second time. Uh oh. I'm here to kill you. Fiz. Kick him.